Pessoal, estou aqui hoje com o Rodrigo Alonso, ele é faixa preta do Alex Costa e ele acabou de se mudar aqui para a minha academia. Então ele acabou de mudar para cá e a gente treinou muito esses dias e eu fiquei impressionado com como que ele tem a botinha boa. A botinha dele muito, muito boa, a chave de pé reta ali. E é legal porque ele usa de uma maneira bem esperta. Ele começa a fazer uma passagem de guarda, que pode ser over-under ou pode ser qualquer outra. E aí na hora que a pessoa defende a passagem, ele já está com a botinha pronta para tacar. Então hoje ele vai mostrar aqui para a gente como que ele faz. Ele só fala inglês, então eu vou traduzir para vocês. E eu espero que vocês gostem e que ajude vocês aí. Vamos lá. Então ele acabou de falar aqui que ele gosta de fazer da passagem de over-under, que é a minha favorita também. Então ele vai fingir que ele vai tentar passar, mas na verdade ele quer passar. Então se ele conseguir passar, ele vai passar. Para evitar isso, ele vai colocar a chave para proteger a minha corpo. E aí ele quis dizer que muitas vezes para a gente defender, a gente vai colocar a canela aqui para defender a passagem, certo? Então ele começou a fazer a passagem de over-under. Ele vai começar a fazer a passagem de over-under. Porque provavelmente eu vou esburrar ele e vou colocar a minha canela aqui no caminho. Aí na hora que eu coloco a canela, olha o que ele vai fazer. Então quando ele faz isso, ele separa o seu guarda ou qualquer guarda que ele tem. E isso me permite acelerar o anko e só pôr em direto para o anko. E pessoal, então eu quis dizer que na hora que eu coloco a canela na barriga dele, dá a oportunidade para ele fechar a botinha e já cair direto com a botinha. Agora repara como que ele faz aqui. Ele coloca o pé na minha barriga, fecha os dois joelhos, então não me dá chance nenhuma de eu chegar à gola dele. E aqui está tão apertado que eu já estou sentindo bater. So go for the submission. E aí um pouquinho que ele inclina o corpo para trás, a finalização está lá. Então one more time. Então presta atenção, Leonardo. Ele chega na over-under, aí começa a passar, mas ele já está esperando que eu vou empurrar ele. Na hora que eu empurro, ele já cai com a botinha pronta. E é muito legal porque ele pode fazer isso até da Toriano também. Let's go right for the Toriano. Então olha só, ele vai fazer a Toriano. Eu bloqueei ele, coloquei a canela para defender e ele já pulou na botinha lá. Então, thank you, Rodrigo. Puxei ele. Então é uma posição muito legal porque ele não tem nada a perder. Ele começa com a passagem de guarda e se eu defender a passagem de guarda, ele já pula na botinha. Então se ele passar, beleza, perfeito. E se ele não passar, ele já tem a segunda posição pronta e que é uma finalização, que é até melhor do que a passagem. Então é muito legal. Thank you so much, Rodrigo. Que cheira, né? Oss. 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 Oss.